Música Música Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vem ser você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Música Que me afastou de você Dona do meu coração O meu coração Bate tanto Bate tanto quando te ver É a verdade que me afastou de você É a verdade que me faz viver